E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá é o lugar onde tu vai comprar livro barataço. Presta atenção! Tu vai comprar livro barataço e vai ajudar muito esse casal aqui. Quer ajudar um pouquinho mais? Torne-se membro do canal do Negão. Aqui do lado tem o Pricks aqui. E é isso. E vamos que vamos, porque o Brasil tá muito doido. É isso mesmo. E aí, neguinha? Alessandro, vamos falar sobre o julgamento do Moro. Vamos falar o que rolou, alguns pareceres ali. No final ficou 2x2 e ficou ainda a decidir. Mas vocês vão saber mais detalhes depois do nosso parcinha. Legal. Nosso parção, né? Mas antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Estou aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez, eu estou aqui com o Luciano Pires. Ele que apresenta o Café Brasil. E ele pediu pra que eu falasse pra vocês aqui do Café Brasil Musical, onde você tem vários podcasts aqui, ó. The Rocket Man aqui, que fala sobre o Elton John, entendeu? Nossa, tem vários excelentes aqui, ó. Beatles. Caramba, mano. Daqui a pouco eu vou ouvir vários aqui, ó. Quero pedir pra você que dê uma chegadinha aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Esse deve ser bom, hein? Boêmia e rapazode do Queen. E é isso aí. Link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Café Brasil, Luciano Pires. É nóis. Quer saber mais aí sobre Luciano Pires? É o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Serjão. 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 O que que deu com o Serjão, hein? Bom, Moro tá calado. É nada. Hashtag... Nem a patroa não... Hashtag boca fechada. Patroa até outro dia... Todo dia tritava. O pessoal tava cobrando, eu tô acompanhando o pessoal. Ué, cadê Moro se manifestando aí? Até o Dalanhol se manifestou, falou que ele passou o pano. Até o Dalanhol. Lançou assim, pô, o Dalanhol passou o pano pra decisão da STF. Tava lá justificando e tal. O Dalanhol justificou? Pessoal tava criticando. Dalanhol achou tranks? Pessoal tava criticando. Não, porque ele falou, eu acredito na justiça, aquele papo. Mas ele disse assim, olha, mas se acontecer tal, tal, tal coisa, vai favorecer a corrupção. Dalanhol achou? Mas o pessoal achou meio assim, um tweet meio passação de pano. Eu pensei que o Dalanhol não tinha nem... Então é pra ele... O Dalanhol tweetou. Pra ele tranquilo usar provas erradas? Não, o Dalanhol tweetou. Mas é que o pessoal achou que ele amenizou um pouco. Mas só olhando ali o tweet dele pra você dar o seu parecer. Caraca. O que as pessoas falam, Alessandro. Caraca. E o Moro até agora não tweetou nada e o pessoal tá cobrando. Ué, cadê a posição do Moro em relação à queda das acusações do Lula? Por que que até agora não falou nada? Aí tu falou que ele tá meio assim, né? Mas enfim, vamos lá. Ele tá chateado? Será que ele tá chateado? Falou, caralho, eu prendi esse malandro e agora ele tá solto fazendo... Tá solto, queimando meu filho. Puta merda. Ó, essa matéria aqui é da Revista Oeste e fala aqui sobre o julgamento do Moro. Então eles colocam assim, ó. Na terça-feira, dia 9, a segunda turma do STF retomou o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos envolvendo o Lula analisando um habeas corpus apresentado pela defesa. O ministro Nunes Marques... O nome dele é Nunes Marques? É o contrário? É. Marcos Nunes, não é? Não, não, não. Nunes Marques? Nunes Marques. Eu nunca tinha reparado. NED. Pediu... Vista. Eu precisei de tanta risada do Zé Maria falando o nome dele aí ele esquecia, aí ele... Marques Nunes, o pessoal falou... É, Nunes Marques. É, calma, aí eu fiquei na mente. E a sessão foi interrompida com a votação empatada por 2 a 2. Quem votou aí? Tem aí quem votou? Tem aqui, tem aqui alguns pareceres, ó. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição de Moro. Então eles falaram, ó, acredito que realmente... O Ricardo Lewandowski ontem, pra quem não tá sabendo... Ontem eu dei uma passeada no Twitter. Ontem era o assunto da noite. Todo mundo Lewandowski, Lewandowski... Tipo, o pessoal cagou pro Gilmar Mendes. Lewandowski, Lewandowski... Tudo... Olha, os canais anti-horários, o pessoal tava... Sabe aquele pessoal que gosta de pôr uma... Um prendedor no bico da teta? Ele estava nesse naipe. Tá ligado? Tem uma galera que curte isso. Ah, tá, um piercing. Tem uma galera que gosta de esquantear. Essa só pegou, só pegou, só pegou. Tá ligado, galera, que esquantea? Então, a galera tava esquanteando muito ontem, falando do Lewandowski, porque o Lewandowski... Por causa das frases que ele disse. Não, nem com cachorro não se faz o que não sei o que, nem com animal, nem com cachorro. Uma coisa assim que ele falou. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, precisa tudo isso mesmo, Lewandowski? Tá ligado? Não é não, o pessoal ontem tava esquanteando horrores. Esquanteando horrores. Esquanteando horrores ontem, por causa do Lewandowski, velho. Entendeu? Pessoal anti-horário. Deixa eu continuar. Ele entra com um assunto aleatório aqui. Então, é o seguinte. O Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição do Moro, acolhendo o pedido dos advogados de Lula. Fachin e Carmem Lúcia, que haviam se manifestado na primeira parte do julgamento em 2018, já que já haviam se manifestado, tô repetindo aqui, na primeira parte do julgamento em 2018, rejeitaram a suspeição do ex-juiz. A ministra já anunciou que lera novamente seu voto após a manifestação de Nunes Marques. E aqui eles falam no final da matéria que não há data para a retomada da sessão da segunda turma. A bola tá com o Nunes Marques. Quando o cara pede vista, é tipo assim, mano, é a perder de vista. Tipo, a vista deles é a perder de vista. Eu vou reler aqui para ter o entendimento. Mas tá na mão dele, Alessandro. Tá na mão dele decidir. Sabe o que vai acontecer? Ele vai suspender o Moro. Ele vai, ele vai, ele vai suspender o Moro. Isso aí já, mano... Já tem gente falando, mano, o Moro vai ser preso. Essa carta já tá... Vai, vai, vai ser na calada da noite. Vai ser num dia que a gente não tá nem pensando nisso. E do nada, eita. Quando a gente vê o Moro... Eita, porra, suspenderam o Moro. Tipo assim, tá ligado? Porque aí tinha uma galera prestando atenção. Mas você vai ver, ele vai suspender. Tá ligado? Achei legal aqui que só quem pegou a referência aqui do Squanchar foi o Alex Kundera. Deixa eu ver aqui, o Bruno Lucena. O Bruno Lucena ainda foi além, ó. Ele falou... Volta aqui no Bruno Lucena. Ele falou aqui, ó. A galera que squante até fora do armário. Pra quem não se ligou, essa referência vem de Rick e Mori. Tem um gatinho que gosta de squantear, tá ligado? Squantear é o seguinte, é quando ele... Ele pega um cinto. Sabe cinto de você pôr na cintura? Ele põe o cinto aqui, sem afivelar. E ele fica se enforcando enquanto ele fica no 5 contra 1. Isso é squantear. Era assim que a galera tava ontem no... Em relação ao levantar. A galera de horário tava ontem. Nossa! Antes da gente finalizar essa pílula squanteativa aqui, eu quero pedir pra você 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Agora eu tô aqui com mais um parceiro do canal, dessa vez o Alessander. O Alessander, ele fala sobre a medicina tradicional chinesa, como vocês podem ver aqui. Ele tem vários vídeos aqui relacionados a alimentos. Mas, olha, acabou de postar um vídeo aqui que fala sobre o segredo da longevidade aqui. Até o segundo episódio, no caso. O primeiro ele postou faz dois dias, entendeu? Tem muitos aqui, ó. Tem aqui sobre o abacaxi. Outro aqui que fala sobre o leite de soja, sobre o tomate. Então, eu quero pedir pra você que dê uma olhada no canal dele, entendeu? Entre num vídeo, faça comentário, faça perguntas sobre o trabalho dele, beleza? Valeu! Se você quiser saber mais sobre o Alessander, é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, beleza? Com toda a sua medicina chinesa, como diz o Alessander. Com toda a sua medicina chinesa, fechou? É nóis! E aí E aí E aí E aí